Música Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Minha gente, eu repito, vamos viver, é maravilhoso, a vida é maravilhosa, mas passa, é um cometa, então te liga, aproveita, dificuldades existem sim, mas vamos transpondo esses cavaletes e vamos vivendo, vale a pena, cada segundo que passou, passou, não volta mais, então te liga, tá? Tá, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol aqui no Atividade, 27 anos no ar, sempre ao vivo, nosso programa, é falando do campeonato brasileiro, onde o Grêmio, daqui a pouco mais, na arena, enfrenta o Curitiba, o Coxa. O Coxa que está lá no rodapé e o Grêmio anda perto do rodapé, então uma partida decisiva para as pretensões do Grêmio, do treinador Renato, que disse que o Grêmio vai decolar, então está na hora de decolar. Porque o Grêmio só ganhou uma partida na arena nesse campeonato brasileiro, que foi contra o Fluminense, depois empate, empate, até perdeu. E o Grêmio está agora ligado nos empates, então é o momento do Grêmio fazer três pontos, que são indispensáveis para sair dessa zona muito ruim, da tabela do brasileiro, e buscar uma posição ainda para participar da Libertadores 2021, através do campeonato brasileiro. Título, nem pensar, mas a classificação para a Libertadores existe a possibilidade, sim, desde que o Grêmio reaja, né, tome jeito, ok? Hoje a zaga dita como o melhor do Brasil não joga, né, que é Jeromel e Kêneman, mas tem gente boa lá para fazer o serviço que eles fazem tão bem, com tanta competência. E muita gente aí buscando posição de titular na equipe do Grêmio. A Cortes, por exemplo, não joga, e esse rapaz que vai jogar no seu lugar, diz que quer pegar esta posição. O Bajares Forja. Olha, eu sempre ouvi dizer que ninguém vira casaca, né, e que futebol jamais troca de time. Para surpresa, hoje eu recebi um ats de um cidadão de Bento Gonçalves, que conhece o Renato desde pequenininho, da criancinha, e diz que o Renato era um colorado roxo. E aí, virou casaca, foi para o Grêmio, virou gremista, eu não entendi essa história, mas esse cidadão que conhece o Renato e conviveu com ele lá em Bento Gonçalves, diz que ele foi colorado a vida toda. Mas deixando o Renato de lado, o que nós, colorados, estamos um pouco tristes, é com a notícia de que o Internacional finalmente acertou com o futebol árabe e que o Edenilson deve nos deixar. O que tem de bom vai embora. Exatamente, sem dúvida será uma falta muito grande e muito sentida no clube. Até porque, substituto à altura do Edenilson, nós não temos hoje. Então, resta lamentar que os bons duram pouco aqui. Assim como o PP do Grêmio também, parece que... Já está de partida. Que já está dando adeus aí, já está indo para o Porto. Lamentável. Então, por que o Grêmio não troca com... Manda a camisa do Grêmio lá para o Porto, daqui a pouco também. Vai todo mundo para lá. Marcos Vinícius de Almeida. O Grêmio anunciou hoje, os reforços aí com uma gurizada, uma saída, solução meio caseira. Apresentou quatro jogadores. Emerson, jogador de 18 anos de idade, que passou pelo Esportivo de Santa Cruz, ingressando no Grêmio. Léo Pereira, jogador de 20 anos de idade, disputou a Copa São Paulo, Júnior, pelo Corinthians. Tylo, outro também jogador bastante jovem, de 18 anos de idade, que disputou o Gauchão pelo São José. Copa do Brasil em Série C. E o Wesley, jogador também de Santa Cruz do Sul, que foi revelado como zagueiro no Figueirense. Aqui o destaque é que ele não é um zagueiro muito forte, parece que é um cara de pouca massa corporal, mas muito habilidoso. São essas apostas que o time tem feito. Que assusta um pouco o torcedor, principalmente para um time que hoje está beirando aí a... Hoje o Grêmio está na 15ª posição, né? Anunciar uma gurizada dessas assim, com um pouco o encanto para a torcida, realmente é algo que nos deixa um pouco aflitos aí. Muito bem. Vamos adiante aqui, temos gente nova na bancada, né minha gente? Estamos aqui com a Bruna Razeira, essa figura ímpar que está aqui comigo, advogada especialista em direito de família e sucessões. É um tema importante no campo jurídico, né? Família e sucessões. Mas enfim, é uma colorada. Estamos aqui entre hoje dois a dois, dois gremistas, eu e o Marcos Vinícius, o Bajares Forge e a Bruna Colorado. Cerca de Colorado. Pois é, né? Até muito boa noite, né? É um prazer estar aqui. Eu sou, assisto sempre o programa. Natural de casca. É, importante ser uma grande referência, né? Apesar de morar em Porto Alegre, Porto Alegre me acolheu já há uns nove anos, mas eu sou natural de casca, da grande casca. Grande casca. Então, Silvas, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, é uma oportunidade muito grande para mim poder dividir essa bancada. Isso mesmo. Com esses colegas tão qualificados, o Marcos, um grande amigo de longa data, né, Marcos? O doutor Bajara, colega também. E aí ele fez referência ao fato do Renato ter sido colorado e ter virado gremista depois. Eu acho que quando jovem a gente pode errar, né? E aí ele errou em trocar e eu vou dizer, não entendo muito sobre futebol, mas fiz escolhas erradas também, era gremista. E aí, com a maturidade, com a experiência, me tornei colorada. Mas o que eu entendo mesmo é sobre divórcio, né? Fazer divórcio dos jogadores, estabelecer pensão alimentícia. Essa é a minha área de jogo, assim. Futebol realmente não é muito meu forte. A tua posição é essa, né? Essa é a minha posição. Apesar de recentemente... Ela joga no ataque. É, eu jogo no ataque. Ela joga no ataque. Apesar de recentemente eu ter feito um trabalho nas categorias de base, tanto do Inter quanto do Grêmio. Sim. Porque eu acho que é importante e os clubes cada vez mais têm esse olhar na formação do jogador, né? Eu acho que, para além da importância de dentro do campo, toda a formação desses jovens jogadores que, com 20, 20 e poucos anos, estão com alta performance, ganhando milhões, né? É verdade. Sem estrutura para isso. Sem estrutura nenhuma. Então, eu fui até as categorias do Inter e do Grêmio, o convite, enfim, de alguns amigos que até são espectadores do programa, para falar com eles a respeito das espécies de casamentos, regimes de bens, união estável, namoro, enfim, para preparar esses jovens jogadores para... Muitas vezes não perderem o excessivo capital que ganham, às vezes, né? Exato. Através da sua qualidade de futebolista, mas que, às vezes, nessas relações afetivas, amorosas, às vezes, botam tudo a perder, muitas vezes, pelos caminhos desencontrados. Às 14, 15 anos, olha, vários já tinham filhos, né? Então, já dispendiam uma parte do que recebiam em pensão alimentícia. Isso aí. Então, como poder organizar essa vida para daí, dentro de campo, também prestar um jogo de excelência, né? Sem dúvida. Eu jogo na defesa. Eu jogo no ataque e na defesa. É a zagueira, hein? Muito bem. Estamos aqui na RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos nos principais municípios, os mais populares municípios do estado do Rio Grande do Sul, com a nossa Claro Neste, nos canais 24 e 524. O 524 é cinema em casa. Estamos invadindo o planeta Terra pelas plataformas digitais, como no rdctv.com.br, no YouTube em RDC Digital, e também no Facebook e no Instagram. Temos aqui o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 85 anos, Economizar é Comprar Bem. E também falando em Banrisul, vamos adiante falando do PIX. O PIX é a sensação no país agora, né? Banco Central estabeleceu o PIX. O PIX está chegando no Banrisul Digital. Faça seu cadastro. Milhares, milhares, milhões já de brasileiros estão fazendo o cadastro no PIX. Você já fez seu cadastro no PIX do Banrisul? O Banrisul Digital? Não fez ainda? Então, essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para a pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital, tudo, tudo, tudo no seu tempo. Dá uma olhada. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais ágil, mais descomplicado e seguro. Muito bem. É isso aí. A sensação do momento é o PIX, tá? Vamos falar da Aspercire Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Empresa centenária, com sede em Porto Alegre, no centro histórico. Na Praça Otávio Rocha 65, o telefone é o 51-322-819-99 e o site aspercire.com.br. Se você, comandante da família, não tem um plano de previdência complementar, equívoco total. Na hora de uma grande necessidade, você vai sentir falta de um plano de previdência. E aí surge a importância da Aspercire Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Bota tranquilo nisso, né, minha gente? É bom demais tratar de Aspercire Previdência. Vamos adiante falando de Armazém do Queijo Empório Gourmet. É um negócio fantástico, Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado pelo carismático, né, o grande líder, o grande executivo, o proprietário do Empório Gourmet, o Armazém do Queijo, o João Tumeleiro. Está aí o João Tumeleiro, com a sua simpatia absoluta, que comanda o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que tem a sua sede ali na Murilo Furtado, 254, no bairro de Petrópolis. Olha aqui, ó, padaria, queijaria e mercearia gourmet desde 2014 em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Só coisas boas do Armazém do Queijo Empório Gourmet. É aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingo, descanso da equipe toda, né, então fechado no domingo. O site é armazendoqueijo.com.br e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então te liga em Armazém do Queijo, sempre as melhores oportunidades em delicatessen, né, só produtos, novidades, queijos exemplares, importados, nacionais, mas só coisas de primeira grandeza, tá, minha gente? Te liga no Armazém do Queijo Empório Gourmet, ali exatamente na rua Burilo Furtado, 254, no bairro Petrópolis. Telefones, olha aqui o WhatsApp, ó, 980 20 7107, tá aí no seu monitor. E o fone também, o fixo, é o 5133 9200 85, tá bom? Vamos adiante. Adiante, vamos falando em sucos petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos petri, 100% natural. É uva laranja, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos petri. Muito bem, vamos adiante então. Vamos falar aqui com o nosso amigo e figura ímpar, que comanda o IP Saúde, o nosso amigo Márcio Vinícius de Almeida, que nós temos um tema importante para abordar com ele em termos de IP Saúde. O IP Saúde está fazendo um trabalho exemplar, e aqui não se joga conferta em purpurina, né, o Márcio Vinícius, mas realmente você está dando uma guinada lá na gestão, né, e contemplando absolutamente a expectativa de todos aqueles convenados, aqueles que têm seus direitos, né, para tratar da sua saúde junto ao IP Saúde. A edição de 2020, de outubro rosa, ganha uma ação especial em prol da saúde. Olha aqui, seguradas, seguradas do IP Saúde terão isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia, em qualquer clínica de margem credenciada no período de 15 a 31 de outubro. Então, se liga, né, hoje é 7, de 15 a 31 de outubro, essa oportunidade que coloca à disposição das mulheres o IP Saúde. A campanha é destinada a mulheres com idade entre 40 e 75 anos. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, no Rio Grande do Sul, 5.200 novos casos da doença devem ser registrados até o fim deste ano. É triste. Portanto, o exame preventivo é fundamental. E as mulheres podem até fazer o autoexame. E se tiver qualquer sintoma, procure imediatamente o médico. É isso aí? É isso aí, Silvas. É isso aí. Nós lançamos hoje pela manhã a campanha, adesão à campanha de Outubro Rosa no IP Saúde. Nós não estamos chamando a campanha nome tal, algo tal, pelo IP Saúde, porque o Outubro Rosa já é algo bastante difundido, consolidado no mundo inteiro e todo mundo tem que fazer a sua parte realmente para fazer essa campanha que já é de domínio público, né, ganhe força. Mais do que colocar uma luz colorida na frente de um prédio, estampar ele de rosa, ou a gente está aqui, eu, bajar de camisa cor de rosa, botar o rosinha na lapela, todos nós temos que fazer a nossa parte, tendo em vista que essa questão que diz respeito ao câncer de mama é uma das mais graves mesmo, uma das mais graves mesmo em todo o contexto da oncologia no nosso estado, no nosso país. Para a gente ter uma ideia, assim, do que nós estamos falando, Silvio, o IP Saúde tem 1 milhão e 12 mil segurados, com pessoas protegidas pelo plano. Desse total, 590 mil, um pouco mais de 590 mil, quase 60% dos segurados são do sexo feminino, são mulheres. E deste total de quase 600 mil mulheres, 300 mil estão enquadradas no grupo de risco, que a sociedade brasileira de mastologia, assim, o considera, que são pessoas entre 40 mulheres, entre 40 e 75 anos de idade. Mesmo tendo, assim, a vantagem de ter um plano, mesmo tendo o benefício, a facilidade de ter um plano, todos os anos, o IP Saúde apresenta sempre uma procura muito baixa, um número muito baixo de pessoas em busca do exame de mamografia. De 300 mil seguradas, em média, todos os anos, o IP Saúde vinha fazendo a cobertura de cerca de 110 mil exames, ou seja, um pouco menos até de 40% do total de mulheres enquadradas no grupo de risco. Agora, com a pandemia, essa situação ficou ainda pior. Só nesse período de janeiro até agora, nós tivemos uma redução de 36% na procura pelos exames de mamografia. Isso significa dizer que nós temos 40 mil exames de mamografia a menos realizados dentro de 2020. Todos os anos, mesmo o número sendo muito baixo, a procura pelo exame de mamografia sendo muito baixo, nós vínhamos notando queda. Eu peguei o histórico do IP, eu entrei lá em 2019, mas eu olho o histórico do IP. 2017 eram 112 mil, 2018 foram 110 mil, 2019, 109 mil. Então, de 1% todo ano de queda na procura pelo exame. Ao passo que, todos os anos, o IP tem um crescimento de 10% a 20% no número de casos de câncer de mama. Em 2018, nós tivemos cerca de 17.700 casos de câncer de mama, custeados pelo IP Saúde, pagos pelo Instituto do Tratamento. E em 2019, tivemos mais de 20 mil casos. Então, está tendo realmente aí um descuido geral por parte das mulheres. E a gente sabe que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, são muito mais cuidadosas, são muito mais humanas, muito mais sensíveis. Sem dúvida. Mas, mesmo assim, o número é assustador. Hoje, o tratamento dessas 20 mil mulheres custou o IP Saúde 140 milhões de reais. custou, em 2019, 140 milhões, ao passo que todas as mamografias feitas custaram 9 milhões e 600. Uma só doença corresponde a 5% de todas as despesas do IP Saúde. E o tratamento é extremamente invasivo, pesado, agride. Se descoberto no início, as chances de cura são de 95%. Não estou dizendo nem de vida, são de cura, é de 95%. E a prevenção, para nós, custa lá menos de 1%, 0,4% das nossas receitas. Então, o nosso apelo hoje, Silvio, usando, inclusive, o teu programa e essa oportunidade que tu nos dá, é de fazer esse apelo. Apelo para que as mulheres enquadradas em grupo de risco, por favor, deixem, neste momento, o isolamento em busca do exame de mamografia. É uma questão de saúde pública, é uma questão de preservar vidas. É extremamente necessário isso, não só pelo ponto de vista da sustentabilidade, mas por vidas, realmente, que precisam ser preservadas neste momento. Não adianta nada a gente vencer o coronavírus aí e morrer de câncer depois. Precisamos mesmo enfrentar essa doença. É, e essa doença é bandida. Olha aqui, por exemplo, Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência, com 147 casas a cada 100 mil. Veja só, a descoberta prévia da doença tem um papel fundamental na redução do problema, visto que a identificação em exame precoce indica chances de 95% de cura. Cura, né? Não é de melhora e nem de sobrevida. Não, de cura. É cura. É, seguir vivendo. Cura. Está curada. Não pode, vamos dizer, a mulher não pode ser relaxada, tá? Tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde. Vamos lá, né, minha gente? Não adianta estar toda empiriquitada aqui, bonitinha, e não estar fazendo os exames. Apelar para as nossas mães, as nossas avós, nossas tias, nossas filhas, né? Para que façam os exames de mamografia. Façam. Nossa meta no IP, Silvas, é alcançar durante o mês de outubro, com essa isenção de coparticipação, sem custo, 20 mil mulheres fazendo o exame. É o que a gente espera, triplicar o período. Se não fizerem, por favor. Se não aproveitaram uma oportunidade dessa aí, então. E a requisição, por exemplo, elas podem conseguir de graça, inclusive, pelo serviço de telemedicina que nós implantamos em abril, sem custo algum, né? Não precisa nem sair de casa, então. Nem sair. Busca a requisição pela telemedicina e só sai de casa para fazer o exame. Bruna, já fez, Bruna? Eu ainda não estou na idade da mamografia, mas eu faço parte do IP Saúde e já me cuido. Enfim, aí é para a idade abaixo de 40 anos, é recomendado o ultrassom, né? Então eu faço todo ano, acompanho, não tenho casos na família, mas todos... Não tenho histórico. Todo mundo se acompanha, faz acompanhamento médico. É importantíssimo, né? Não se brinca com a sorte, né? Me diz uma coisa, Marcos Vinícius Almeida, presidente do IP Saúde. Com essa pandemia, como é que está a adesão de exames preventivos em linhas gerais, assim, em todas, como é que se diz, patologias, enfim? Os exames preventivos, eles tiveram uma redução de quase 40% no modo geral do IP Saúde. Internações, cirurgias... Na verdade, a gente não chegou a ver um número expressivo de redução nesse serviço. Não tivemos redução. Mas tudo que diz respeito à prevenção, não aconteceu direito em 2020. A orientação de ficar em casa, sair... Não sair de casa, para algumas pessoas até foi mal compreendida. Parece que não sair de casa sobre modo algum. Ou se for sair de casa, sair de casa para furar a quarentena, para fazer lazer. O tratamento de doenças pesadas, como o câncer, ele não pode mais progredir da maneira como nós estamos vendo. Nós precisamos realmente ter a intervenção. Essa é a primeira campanha de prevenção do IP Saúde, desde a sua criação. O IP sempre recebeu demandas de fora para atender. Essa é a primeira ação que nós estamos fazendo. O IP sempre foi reativo. Essa é a primeira vez que o IP está sendo um indutor de uma campanha de prevenção. Está partindo do Instituto a busca das pessoas para fazer esses exames. Por várias razões. A primeira, acho que não precisa nem falar, preservar vidas, a importância disso tudo. E também a sustentabilidade do Instituto. De um ano para o outro, as despesas com tratamento acompanham o crescimento dos casos. Se nós crescemos em 2018 para 2019, em quase 20% o número de pessoas doentes com câncer, o tratamento também custou 20% a mais. Vamos encaminhar campanhas para o mês de novembro, no novembro azul. Estamos preparando campanhas também para as outras três maiores incidências de câncer, que é o câncer de pulmão, que também tem um número muito expressivo aqui no estado, o câncer de intestino e o câncer de colo no útero, também que são os números que mais nos assustam lá. Então são campanhas que daqui para frente o Instituto, agora organizado, pode abraçar. Bom, além dessa campanha do IP Saúde de projetar a salvação de vidas, nessa proposta singular, que é em função da tua gestão, um investimento forte, o IP, fez aí em torno de 140 milhões? No ano passado, gastamos 140 milhões de reais no tratamento, e só 9,6 milhões em exames de prevenção. Ou seja, 5% das despesas de todo o Instituto foi para cuidar de uma só doença e 0,4% para fazer prevenção. Se a gente prevenir mais, se a gente estimular mais pessoas a fazerem, com certeza, esses custos com tratamento, com internação, com medicação, cirurgias altamente invasivas, com às vezes até a remoção do seio da mulher, isso vai acabar. Então temos que estimular. A intenção é que o ano que vem nós possamos chegar, em 2021, muito próximo dessa marca de 290, quase 300 mil mulheres entre 40 e 75 anos tenham feito a sua mamografia. E veja só, o câncer de mama é responsável por 5,8% de todas as despesas do sistema de assistência estadual. Veja só que loucura. Uma só doença. Uma só doença. Tem milhares que o sistema enfrenta. Tem dias aí, Pajares Foch. Marcos, assim como tu divulgaste esse número de 36% de mulheres que deixaram de fazer o exame durante a pandemia, se tem algum índice com relação ao câncer de próstata, com relação aos homens? E esta campanha já de novembro? Nós estamos preparando, essa campanha que foi feita, ela não é simplesmente uma isenção de custos por isentar, a coparticipação. Hoje se fala muito em ciência, a ciência. Essa campanha, sim, ela foi feita com muita base científica. Os oncologistas que atuam no IP Saúde trabalharam. Tivemos integração de técnicos do Instituto, inclusive de profissionais da área de ciências atuariais para que a gente pudesse mapear adequadamente esses custos e poder fazer dentro de um órgão público, como é o IP, o que se chama, assim, de renúncia de receita. Porque a coparticipação, quando a gente custeia, quando a gente paga um valor que seria do usuário, nós estamos aumentando as nossas despesas em um campo, fazendo uma certa renúncia de receita. Então, a gente tem como provar, do ponto de vista administrativo, por ser um órgão público, que nós vamos ter retorno na outra ponta. Então, o que se espera com a campanha é evitar um crescimento ainda maior das despesas com tratamento em 2021 e salvar vidas do plano. No caso dos homens, nós estamos preparando essa campanha, vamos divulgar o início dela ali no finalzinho de outubro, quando já estiver chegando próximo aos dados, mas é ainda maior. Eu não quero adiantar aqui esses dados, porque isso a gente vai ter uma campanha especificamente para o Novembro Azul, mas eu te digo, com toda preocupação, embora os casos sejam menores, a incidência de câncer de próstata é menor do que câncer de mama, mas a procura pela prevenção nos homens é ainda menor do que nas mulheres. Com certeza, porque se a mulher se cuida e se preocupa mais do que o homem, será normal que esse percentual seja maior. É que eu acho que até por uma questão, a jovem desde a primeira menstruação é encaminhada a um ginecologista e já começa todo esse preparo. Então, me parece que é um trabalho de educação que tem que se fazer já com os novos homens que vêm sendo formados. E aí, Marcos, eu não sei se eu posso já, talvez, dar um spoiler, mas eu também sou vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB do Rio Grande do Sul e nós estamos namorando uma parceria com o IP Saúde, daí porque a importância do IP Saúde e a OAB do Rio Grande do Sul, já através da Caixa de Assistência dos Advogados, todo mês de outubro Brasil, perpassa todas as comunidades, as cidades do interior com o mama móvel. Também já com essa preocupação, fornecendo exames gratuitos, né? Enfim, claro que agora, em função de uma pandemia, todas as medidas vão ser tomadas para a prevenção, enfim. Mas daí, esse olhar muito importante que tem que ter com o câncer de mama, que sim, hoje é um dos cânceres que mais mata, né? Brasileiras, principalmente, o câncer de mama. Então, eu acho que é um trabalho de educação que tem que vir desde as jovens, desde aí dos meninos jovens, que, enfim, façam exames. Claro que o exame de próstata, eu acho que é indicado a partir dos 40 anos, mas para que as pessoas possam cuidar cada vez mais da saúde. Eu acho que a pandemia veio aí para inaugurar isso nas pessoas que, talvez, ainda não tivessem isso internalizado. Já fez o exame de próstata esse ano, Silvio? Já, não. Já fez? Está em dia com o teu médico lá? Não, estou. Agora eu estou com o doutor Fernando Antônio Luquez fazendo um geral, um chegap geral. Não, não abre mão isso aí. Importantíssimo. Não, não abre mão isso aí. Tem que fazer, tem que fazer antes de novembro. Brincando, brincando, o macaco fez loucuras. Então, não dá para brincar. Quem brinca com a sorte... O meu pai, eu cobro rigorosamente dele, mas não precisa, ele se cuida muito mais do que eu. Os exames dele, assim, são sempre muito melhores do que os meus, inclusive, né? Muito bem. Vamos falar aqui do Grupo Zafre, que é um dos patrocinadores do nosso programa. Hiper Zafre, Bourbon, supermercado Zafre, economizar é comprar bem. Minha gente, olha aqui, a vida acontece quando a gente se encontra. É uma mensagem muito bonita, né? A vida acontece quando a gente se encontra, se abraça. Tempo de pandemia aí a gente ficou bem distante, mas agora, gradativamente, vamos nos aproximando, né? Dos parentes, filhos, netos, todos os amigos, né? Familiares, que a gente está tão distante, e é tão ruim, tão triste, né? Mas, daqui a pouquinho, a gente tem que ter paciência, né? Os protocolos estão sendo aliviados, aí, flexibilização, e a gente vai, aos pouquinhos, voltando a uma vida normal. A vida acontece quando a gente se encontra. Dá uma olhada. Essa campanha é bonita. Os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafre. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, tá aí. Agora vamos falar um pouquinho de energia positiva. Olha aqui, ó. Vai fazer um evento, já trata de pensar, é um baita no investimento, seja ele social ou empresarial, né? O corporativo, aumento da indústria, da inauguração da loja, novos produtos. E no campo social, é o casamento, bodas, debutantes, 15 anos, aquela situação toda, né? Do campo social, dos eventos e também dos eventos corporativos. Simpósios, congressos e esses eventos na empresa, né? Aniversário da empresa, 50 anos, 30 anos. Aquela coisa toda. Mas já bota na despesa também para o dia, um dia antes e um dia depois. Um gerador, tá compreendendo? Locado, que daí você não tem problema de se preocupar. Após, se deram temporal, se deram granizo, o caminhão bateu no posse, a árvore caiu por cima da rede elétrica, a CE cortou aí porque está recuperando a rede elétrica. Sei lá o que que acontece. Grande vendaval, grande temporal. Então, se tem um gerador, minha gente, não tem problema, o seu evento vai acontecer. Não vai pagar um mico e dizer para os seus convidados, ah, não vem que não tem luz. Não. Energia Positiva Alocação de Geradores, está aí no seu monitor do telefone, que é o 51999866826 e o site energipositivars.com.br. Então, qualquer situação, você tem um gerador para alugar um dia, dois dias, três dias, um mês, você é que sabe. Mas não vai pagar o mico de fazer um baita de um investimento, mandar os convites e no dia não sair a atividade festiva da empresa ou da família, como eu digo no campo social, porque faltou luz. Absolutamente. Energia Positiva Alocação de Geradores, está aí para resolver tudo. Um gerador para qualquer tipo de demanda elétrica, tá? Precisa uma carga X, tem um gerador para aquele padrão. Então, não te preocupa que a coisa é boa demais, com energia Positiva Alocação de Geradores. Olha aqui, ó, Barranco subindo ou descendo a Protássio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas estão exatamente ali no Barranco, Barranquinhos subindo ou descendo a Protássio. O Barranco, a primeira churrascaria com carne angustificada do Brasil. Barranco, 51 anos, viajante. É mais de meio século. Comandado por Chiquinho Tasca Alciferini. Olha essa carne maravilhosa aí, Angus. A primeira churrascaria com carne angustificada do Brasil. E o Barranquinhos também estourando, bombando, né? Porque está lá o nosso amigo Léo Piscini comandando o espetáculo, né? Com pizzas, calzones, parrigero. Olha aqui, minha gente, só coisa boa. Isso também acontece ali no Barranquinhos, ao lado do Barranco, subindo ou descendo a Protássio. Aí está a fotinho do nosso querido amigo Léo Piscini. Olha só as maravilhas aí, pizzas maravilhosas, calzones, olha só, carnes, massas, sensacional, parrigero. Olha aí, Guajara, meu Deus do céu, acho que isso é um cordeiro, meu Deus. E por aí vamos adiante. É, brincadeira. Guajara, olha ali. Hora da fome. Assados de tiras, olha o parrigero. Olha isso aí, Barranco, Barranquinhos, subindo ou descendo a Protássio. Tele-entrega continua, telefones para a tele-entrega no Barranco é o 33-31-6172, no Barranquinhos é o 33-33-6821, tá? Vai que é tua. Daqui a pouco vamos ver, aí começa o jogo aí. Não é fácil, né? Vamos adiante. Então tá. Não, o jogo já começou, né? Sim, não, mas não começou os gols. Não começaram os gols, é isso aí. Os gols você depois programa, aí dá tempo ainda. Vamos falar de vidros para a condição civil? Aí nós passamos por Vitrobox, Blindex. A qualidade do vidro está aqui. Líder no segmento vitreiro desde 1971. Telefone Vitrobox, Blindex 5133-02-4343 e o site é vidrobox.com.br, ok? Te liga em vidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros com películas de segurança, divisórias de vidro temperado, vidros duplos termoacústicos, planos, curvos, refletivos, etc e tal. Tudo isso é com vidrobox, blindex, porque vidros para a condição civil é com vidrobox, blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Bruna Razeira, advogada, primeira vez nessa bancada, uma nova comentarista do nosso programa, contratação aconteceu agora de tarde. E Bruna Razeira, lá de Casca, no RS, que é um município promissor, uma colônia italiana maravilhosa por lá, né? Exatamente. Sensacional. Deve ter umas comidinhas boas por lá também, né? Polenta, né? Tudo frito, água frita, tudo é frito. Coisa boa, tudo saudável. Tudo é saudável. A Bruna Razeira é uma advogada especialista em direito de família e sucessões. E eu já pergunto para ela, né? Como é que está a situação dos divórcios, né? Efetivamente aumentou durante a pandemia o pessoal... Às vezes o confinamento é prejudicial, né? O cara já não te aguento mais, sai um pouco. É, Silvas, o que eu acho, assim, aí eu acho e também com base em estudos, em reportagens, enfim. Quando iniciou a pandemia e aí a China, né, foi a primeira a dar aquele boom e depois se recuperar, em Xi'an, que é uma cidade lá, enfim, da China, se trouxe essa nova notícia, né? De que então os divórcios teriam aumentado consideravelmente. Muito bem. Passado isso no Brasil, né? Hoje, se tu fizer uma busca pelo Google, como fazer um divórcio extrajudicial, o número de divórcios aumentou, essa é uma das maiores buscas. E aí eu acho que eu posso construir de duas formas, né? Primeiro, sim, eu acho que as pessoas estão repensando a vida de uma forma diferente. Claro que aqueles casamentos e aqueles relacionamentos que viviam, né? Na correria do dia a dia, sem muito tempo para que o convívio fosse mais intenso, com filhos, confinados dentro de um apartamento, por certo, né, que o que não vinha bem emergiu. Então, um fator com toda certeza. Outro fator que me parece muito importante é que as pessoas começaram a repensar a vida, talvez, de uma forma diferente. E aí, talvez, aqueles casamentos que vinham fracassados e se arrastando, também caem por água. E terceiro, que é um fator muito importante também, que deve ser levado em consideração, é, bom, nós tínhamos, então, uma pandemia que se instaurou, temos, né? E aí, a impossibilidade de que as pessoas acessassem os fóruns, falassem com os advogados, acessassem tabelionatos de notas para fazer os divórcios. E aí, o que me parece é que nós tínhamos também uma demanda reprimida. Então, sim, os divórcios aumentaram consideravelmente. E aí, depende de que lado da história tu tá. Os advogados estão muito felizes, né? Porque, afinal de contas, a economia precisa girar, né? Então, assim, por um lado, e aí, claro, que brincadeiras à parte, mas, assim, me parece que as pessoas estão podendo repensar os relacionamentos. E aí, sem arrastar e empurrar com a barriga, como dizem lá em Casca, se não está bem, vamos reconstruir a vida e vamos recomeçar. Ah, eu acho que a pandemia veio como um divisor. Mas tem os que se casaram na marra também, né? Não, aí é que tem... Exato. Alguém diz que o advogado que trabalha com direito de família, né? As sucessões e lá adiante, mas que ele, às vezes, ele é um... Talvez tem o papel de um pastor, que ele tenta mais ou menos... Claro, tem que faturar, tem que olhar a bilheteria, né? Não adianta nada. Se explodir o casamento, melhor, porque pega um pouco daqui, um pouco dali, pá. Mas, às vezes, faz esse papel de uma conciliação do casal. É, na verdade, assim, só pensar que o divórcio vai me trazer benefício enquanto advogada é um pensamento errado, porque me parece que as pessoas cada vez mais estão pensando na instituição do casamento e aí pensando nos regimes de bens. E aí eu também posso pensar numa consultoria, né? Porque se eu pensar que a escolha do meu regime de bens vai afetar, inclusive, não só num divórcio, mas num efetual ou num óbito, né? E aí, como quem vai herdar, quem vai concorrer com quem, as pessoas estão começando a repensar cada vez mais e se planejar e se organizar. Então, assim, é importantíssimo que isso seja feito, né? E eu acho que isso vem sendo... Vem acontecendo cada vez mais. E eu acho que o advogado de direito de família, ele serve como um pastor, como um psicólogo, como um terapeuta, enfim, porque as pessoas que chegam até nós, chegam com demandas e... Fragilizadas. Muito, extremamente. Então, assim... Normalmente, um não quer, né? É, faz parte. Ou mesmo que os dois estejam de acordo, é dolorido. É dolorido. É um processo muito dolorido. Então, eu acho que esse é o diferencial do advogado de família de poder, para além da questão jurídica, poder abarcar todas essas outras necessidades, oferecer um colo, ouvir e, por isso, eu acho que, modéstia à parte, nós somos diferenciados. Sintetizando o Bruna Razeira, que fala muito bem, os cumprimentos, foi uma bela aquisição para o programa, sem dúvida nenhuma, isso eu também não posso elogiar muito, porque daqui a pouco também, estoura no caixa. E ela vai... Não, eu te pergunto o seguinte, as uniões, o número de divórcios efetivamente aumentou na pandemia? Acredito que sim, com certeza. Quanto às uniões estáveis, teve alguma alteração? Então, né, Silvas, aí é importante que a gente diga quantos casais que namoravam, e aí eu não digo só casais jovens, mas casais já em segunda união, né, que em função da pandemia, em função da facilidade, acabaram morando juntos. E aí, né, quais são os contornos da união estável e o que que difere a união estável do namoro? Porque é importante que a gente diferencie que na união estável eu tenho toda uma repercussão alimentar, ou seja, em caso de uma dissolução de união estável, eu posso ou não dever uma pensão alimentícia. Tem toda uma questão sucessória em caso de óbito. Existe direito a herança, dependendo do regime de bens que for adotado, e existe repercussão patrimonial. Sem dúvida. O que é diferente de um casal de namorados. E aí, né, qual é o contorno da união estável? A lei diz lá no artigo 1723 que a união estável é uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Bom, me parece que público hoje, com internet, Facebook, é muito fácil, Instagram, publicizar as uniões, né? Duradoura. Até 2010 a lei determinava o período de cinco anos. Duradoura é cinco anos. Não mais. Não mais. Então, assim, pode ser um ano, pode ser dois. Quem vai determinar isso? O juiz no caso concreto. Mas baseado, sustentado em quê? Nas provas. E aí, quais são as provas? E aí, eu, enquanto advogada de família, né, costumo orientar os meus clientes, para isso existe o contrato de convivência, que nada mais é um contrato que além de tu eleger o regime de bens que tu quer que vigore para a tua união estável, porque se tu não escolher um regime de bens, o que vai passar a valer é a comunhão parcial de bens. E aí, vamos pensar assim, ó, eu, enquanto estava bem, né, e a gente até faz uma piada enquanto era o meu bem para cá, e aí depois que se vai lá no judiciário são os meus bens para cá e para lá, nós terceirizamos a nossa escolha, enquanto casal, para que um Estado juiz determine quando começou a nossa união estável, qual é o regime de bens que vai vigorar, como é que vai se dar a divisão do patrimônio, né, então a linha é muito tênue entre o namoro e a união estável. E me diga uma coisa, já não é uma novidade, né, mas as uniões homoafetivas, como é que estão? Da mesma forma, né, a união homoafetiva foi equiparada à união heteroafetiva, então tanto o casamento quanto a união estável, exatamente os mesmos direitos, inclusive sucessórios, então eu, indiferente para nós. Divorço, tudo bonitinho. Exatamente, a mesma coisa. Vamos divorciar os dois. Exatamente. E aí o namoro, né? E nunca se sabe, né, então talvez lá no escritório, consultório, sabe quem é quem nessa história ou não é difícil? Mas é que isso, no mundo jurídico, pouco importa, né, desde que eles se ajustem para nós, tendo dinheiro para pagar os honorários, pouco me importa, né? Então, a partir de uma decisão do STF, as uniões homoafetivas foram equiparadas, as uniões heteroafetivas, e que bom, né, porque daí as pessoas podem viver de uma forma mais livre, enfim. Eu acho que isso é um momento que a sociedade assimilou e aceitou, né? Exato. E eu acho que o direito, ele necessariamente acompanha a evolução da sociedade. E aí nós dizermos que a união homoafetiva não existe e deixá-la à margem do direito e abarcar ela nos braços do direito seria, no mínimo, retrógrado. Então, me parece que foi uma decisão acertadíssima, né? Maravilha. Bruna Razeira, aqui conosco, mostrando toda a sua competência, né, advogada especialista em direito de família e sucessões. Muito bem, vamos falar agora aqui, sabe de quem? De CIE, Centro de Integração e Empresa e Escola do Estado do Rio Grande do Sul, que é modelo nacional pela sua estatura, pela sua dimensão, pela sua gestão, enfim, né, pelas suas realizações, porque ele estabelece, o CIE Gaúcho, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. São jovens, né, procurando, através dos estágios do CIE, seus rumos profissionais da vida. O CIE do Rio Grande do Sul está cumprindo seu papel social com milhares e milhares de usuários beneficiados, como você vai ver agora. Há 50 anos, o CIE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos adiante aqui, minha gente. Também temos aqui, quer comprar um gerador aí para a sua empresa, seu negócio, seu estabelecimento, tem câmeras frias, restaurante, enfim, lanchearia, às vezes precisa também de um gerador também, para segurar a peteca na hora de uma falta de luz. Energia faltou, é prejuízo total. Temos a Estemac aí para você comprar um gerador. Estemac é a sua solução em energia. O site é estemac.com.br e o 0800 aqui, o 0800 723 38 00, Estemac, solução em energia. Você adquire um gerador e também fica tranquilo aí com o seu estabelecimento comercial, porque na hora de uma queda de luz também você está livre, né? Vamos adiante falando do CIMERS, Sindicato Médio do Estado do Rio Grande do Sul. Também com um comportamento maravilhoso lá com o nosso médico-presidente Marcelo Matias. Obrigado por todas as manhãs do médico. O CIMERS homenageia e agradece aqueles que permanecem incansáveis na defesa da saúde nesta pandemia e em todos os momentos em que se dedicam à medicina. Olha só, referenciá-los em um cenário onde já tivemos milhares de vidas salvas da Covid-19 no Estado, significa reconhecer a oportunidade de se viver novas manhãs, novos dias e novas esperanças. Em uma respeitosa homenagem, a sigla S do CIMERS será formado por nome de médicos até o fim de outubro. Além disso, instituição convida a população gaúcha a manifestar reconhecimento coletivo à importância desses profissionais. No dia 18 de outubro, dia do médico, às 12 horas, com uma salva de palmas em suas janelas ou com buzinassos nos veículos. Participe dessa corrente positiva em prol da saúde. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Maravilha de iniciativa, mais uma vez, essa do CIMERS, no dia 18 de outubro, dia do médico. O pessoal todo aplaudindo nas suas janelas, suas sacadas e os carros buzinando, fazendo uma homenagem a esses que são os escudeiros das nossas vidas, os médicos. Muito bom, para não dizer que é bom demais. Vamos agora falar, sabe de quem? Do CCG Saúde. E agora o CCG Saúde cresce mais. Que esperança, minha gente, é uma coisa fantástica. Alta graduação CCG Saúde. Olha aqui, agora eu preciso de um minutinho de atenção de vocês para falar de um plano de saúde acessível, prático e de alta qualidade. Uma das novas opções do CCG Saúde é o CCG POP, que chega para oferecer um cuidado que te acompanha e custo-benefício que procurava. Ao contratar essa alternativa, você conta com acompanhamento de médicos de referência e encaminhamentos para especialistas e exames em mais de 20 clínicas próprias do CCG, incluindo a novíssima Clínica Mais do Centro de Porto Alegre. Além disso, garante acesso à rede Marques de Almeida para exames laboratoriais e a possibilidade de contratação ambulatorial ou com cobertura hospitalar, tanto para empresas quanto para famílias. Tudo isso baseado no modelo assistencial que o CCG pratica com métodos mais resolutivos e justos para estar sempre ao seu lado. Ligue para contratar e conheça as demais novas opções de planos CCG. Ligando 51 32 87 92 20. 51 32 87 92 20. CCG Saúde. Muito bem. O Bajares Forge. Tem-se um tema aí que daqui a pouco nós vamos falar de pães. Ah, você vai ver disso. Falar dos dois a zero já ainda. É, o Grêmio já está fazendo dois a zero, está bonitaço. O Renato Portalupe prometeu e está cumprindo, né? Que o Grêmio ia decolar. Então, está. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre pandemia. O Ministério da Saúde está fazendo uma campanha incessante agora de que nos primeiros sintomas de Covid-19 se corra para o hospital, se procure recursos médicos, etc. Muito bem. Durante meses nesse programa aqui, eu estarecido comentava a atitude do ministro Mandetta à época, recomendando que as pessoas só procurassem o hospital quando estivessem com falta de ar, quando não pudesse mais respirar. E algumas vezes eu disse aqui, sem ter coro, que o Mandetta merecia ser processado, condenado e indenizar as vidas que ele prejudicou com essa barbaridade das recomendações que ele fazia enquanto ministro. Hoje, para Gáudio, da tese que eu defendi toda a vida, eu fiquei sabendo que o Mandetta está sendo processado. Que já é um processo contra o ministro Mandetta, justamente por estas informações que ele apregoava enquanto ministro da Saúde e pelo número enorme de vidas que foram a óbito em função de só procurarem recurso quando já não podiam mais respirar. Muito bem. Passando da saúde para a economia, Silva, sobre pandemia, uma outra notícia hoje que me chamou atenção. Os ricos se tornaram mais ricos, os pobres mais pobres. Que aí tudo bem. Agora, o surpreendente são os números disso. Ricos mais ricos. Os 2 mil bilionários que existem no mundo, eles acumulam, entre eles, a insignificância de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. É dinheiro que não tem mais fim. Meu Deus do céu. E outra coisa surpreendente que se noticia, eu não sei da veracidade disso, mas que 2 bilionários brasileiros brasileiros, 2 bilionários brasileiros possuem um patrimônio sete vezes maior que o PIB. Um deles não é gaúcho? Olha que desatino. A desproporção, a desigualdade de renda, de finanças, etc. É uma coisa fantástica. E com todas essas, agora indo para os Estados Unidos, maior economia do mundo, o Trump, para surpresa de todos, suspendeu o pacote fiscal que ele ia lançar agora nos Estados Unidos, distribuindo 1.200 dólares para cada cidadão americano e uma série de vantagens para empresas e para a economia americana, dizem as más línguas que o Trump está fazendo isso, não pela economia americana, mas por ele, porque ele está muito preocupado com a ascensão do Bill, do John Byerne, e com medo de perder as eleições, ele não quer deixar a economia americana redondinha para o seu sucessor. É. É isso aí. E o que virá nas eleições. Porque isso aí implica e reflete nas bolsas do mundo inteiro, nas economias do mundo inteiro, não é? Que dependem da economia americana. Mas... Muito bem. Vamos falar aqui do Jornal do Comércio. Vamos chamar aqui o Jornal do Comércio, que é o jornal mais qualificado do Estado do Rio do Sul. A melhor leitura, a mais honesta, transparente, passa por aqui. Jornal do Comércio, 87 anos de glórias. Aqui a notícia sem tendências político-partidárias. A notícia por todos os lados. Como ela é? Assim funcionam os articulistas, os comentaristas, aqueles que escrevem artigos, os seus repórteres, só trabalham com a verdade pura. Não tem tendência, não tem doutrina política partidária, como fazem muitos veículos. Aqui você tem a notícia como ela é, com a sua transparência absoluta. Atendimento ao assinante, madrugando no seu domicílio, na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, na sua indústria, 51-32-13-13-00. 51-32-13-13-00, as assinaturas do Jornal do Comércio, para que você tenha a melhor informação. É o melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul e tem todas as editorias que um jornal de qualidade tem que ostentar. O Jornal do Comércio ostenta com todas as suas editorias. Tá bom? Então te liga, Jornal do Comércio, o Jornal de Economia e Negócios do Estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Mas, minha gente, nós vamos falar de esse programa aqui, que tem uma origem até no segmento absolutamente empresarial, na sua origem, lá atrás, até no jornalismo impresso, que eu fazia, é a indústria. E nós vamos falar de uma empresa aqui, que é top de linha, com atuação nacional. Ela foi fundada em 2014, em Santa Catarina, mais precisamente em Chapecó, e hoje está em Porto Belo, com um parque industrial invejável para o mundo, com os produtos de altíssima qualidade. Porque essa empresa que eu vou falar agora, que eu vou mostrar, ela não abre mão da qualidade. Da qualidade. Está aí, Bread King Alimentos Congelados, tá? É uma empresa que atua no segmento de panificações, com tudo que você possa imaginar, tá? Assim como uma receita, uma empresa também precisa de ingredientes especiais para crescer e tornar-se destaque na preferência do consumidor. Desde sempre, a Bread King conta com um item essencial, que é utilizado, sem medidas, em tudo que faz. A qualidade. Esta empresa não abre mão da qualidade. Por isso que seus produtos são altamente consumidos no país. Hoje, a Bread King tem seu parque de Fabril, situado no município de Porto Belo, litoral catarinense, e próximo às margens da BR-101, com aproximadamente 10 mil metros quadrados de área construída e mais de 200 colaboradores empenhados, dia a dia, para levar produtos de qualidade à mesa dos consumidores. São consumidores cativos, fidelizados com a empresa, porque não abre mão. Eu estou mostrando aí toda a linha de produtos da Bread King. Minha gente, é especial. O Bajares Forja pode também me assessorar nisso aqui, nessas coisas que eu estou dizendo, porque a Bread King realmente é top de linha. Ela foi fundada pelos empresários Jussara e Hernani Rigon, e hoje tem como diretores o Juliano Rigon e o Alexandre Rigon, que são filhos, evidentemente, da Jussara e do Hernani Rigon. São competentes empresários que tocam essa empresa de maneira maiúscula, absolutamente. Isso aí é de dar água na boca. São produtos da mais alta qualidade, porque esta é a razão do crescimento absoluto da Bread King, essa empresa catarinense que manda seus produtos congelados para todo o território verde e amarelo, chamado Brasil. Muito bem. Silvas, a Bread King, eu acho que é importante que se saliente, a Bread King importou uma máquina da França. Sim, equipamentos de última geração. É, um equipamento da França, que é fantástico. A farinha e a água, etc., os produtos para fazer o pão, entram numa extremidade da máquina e na outra extremidade o pãozinho sai congelado, ensacado, pesado e ensacado. Essa máquina faz todo o processo sozinho. Quando o pãozinho está pronto, ele entra numa câmara fria, congela, sai da câmara fria, vai para uma outra máquina, pesa e ensaca. Nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o Parque Fabril. É uma coisa fantástica. Numa próxima ocasião, até eu vou mostrar... Meu fome. Toda a indústria de pães e de produtos, que vem da farinha, do trigo, desse segmento, que é extraordinário, o parque industrial é espetacular. Aliás, o processo de gelo, porque é uma empresa que trabalha com congelados, é um dos mais qualificados do Brasil, as câmaras frias que tem na Bread King. É uma coisa espantosa. Tu entra lá, tu desperte e é uma câmara fria. Mudando o mercado de pães. E vai agredir cada vez mais o mercado gaúcho agora, com a sua competência e a qualidade dos seus produtos. Eu fiquei, viu, Silvio, estarecido, a primeira vez tomei conhecimento disso, que esta máquina, que eu estava fazendo alusão, que é uma máquina francesa, ela produz a insignificância de 50 mil pãezinhos por hora. Nossa. Por hora. Quase um milhão de pães por dia. É um absurdo. Imagina o que é isso. Imagina um padeiro. Nós vamos rodar mais um padeiro. VT da Bread King, mas antes disso eu mostro essas figuras queridas, que são os fundadores da Bread King, que é a Jussara e o Hernani Rigon. Vamos ver se a nossa técnica já produz ali. E depois vamos rodar, então, esse filme maravilhoso também da Bread King, mostrando também toda a sua produção, o Parque Fabril, etc. e tal. Vamos ver lá com a técnica. Está trabalhando lá. Vamos ver. É essa hora. Você sabe o que tem por trás dessa mesa cheia de sabor e qualidade? Tem a satisfação da família inteira que acorda todos os dias para consumir o que há de melhor em pães, doces e salgados. São produtos nutritivos com ingredientes de primeira qualidade, produzidos na medida certa para você e sua família. O seu dia fica muito mais saboroso com a Bread King. A Bread King é uma empresa estrategicamente localizada no município de Porto Belo, litoral de Santa Catarina, próximo à rodovia BR-101. Com uma planta de 25 mil metros quadrados, a Bread King pode ser considerada uma das maiores plantas industriais do Brasil para benefícios congelados. Com o fluxo ordenado de produção, a empresa observa com rigor todos os processos higiênicos sanitários estabelecidos pela Anvisa e que normatiza todos os procedimentos a serem adotados na qualidade e segurança dos produtos manipulados por seus mais de 200 colaboradores. A estrutura industrial é formada por equipamentos modernos com tecnologia de ponta que permite agilidade e controle no processo produtivo, aplicando normas padronizadas na produção de congelados. Daqui, sai um dos principais produtos que ocupa a mesa dos brasileiros, O pão francês é o carro-chefe dos produtos Bread King. Ingredientes de qualidade e ótimos profissionais produzem mais de 2 milhões de pães por dia, com fórmulas e percentuais definidos, seguidos à risca para que o sabor, todo dia, seja sempre o mesmo. Além do tradicional pão francês, a indústria tem mais de 300 opções de produtos feitos especialmente para atender o consumidor cada vez mais exigente. A linha de produtos é composta por pães artesanais, pães da linha funcional, pães tradicionais e especiais, pães light, pães doce, pães de queijo, pastel de Belém, massas folhadas e croissants, sonhos, bolos, tortas e uma infinidade de assados, fritos e salgadinhos distribuídos por uma frota própria para mais de mil clientes e parceiros no sul e sudeste do Brasil. Temos o rótulo da qualidade e somos uma indústria de centenas de sabores. A capacidade de armazenamento da Bread King em câmaras frigoríficas é outro ponto a ser destacado. Aqui cabem 500 toneladas de produtos que são congelados e preservados a uma temperatura de 25 graus negativos. Trata-se de uma das cadeias de frio mais avançadas do Brasil. Essa capacidade de estocagem da indústria garante o pronto atendimento de supermercados, padarias, confeitarias, lojas de conveniências, hospitais, órgãos públicos que fazem parte do portfólio comercial da Bread King. A logística de abastecimento dos clientes é controlada por uma central de distribuição e uma frota 100% própria que garante permanentemente a disponibilidade e pronto atendimento. Fornecemos os milhões de pães de cada dia, mais de 300 produtos de qualidade fabricados com a satisfação de fazer bem feito. Somos uma indústria de puro sabor. Somos a Bread King e trabalhamos para fazer o seu dia mais saboroso. Eu sinto muito orgulho de ter visitado essa empresa e ter uma relação amistosa, amiga com os titulares dessa empresa, a Jussara e o Hernani, e seus filhos, evidentemente, porque eu que viajo bastante, está aí a Jussara, o Hernani e o Regon, são os fundadores da empresa, hoje seus filhos comandos, são os diretores, o Hernani está na presidência da empresa, do conselho. Enfim, porque eu que viajo muito para os Estados Unidos, o próprio Bajares Forge, a gente tem a família nos Estados Unidos, a gente vê as indústrias maravilhosas lá, pujantes, que mandam suas imagens, suas determinações para o mundo, a gente aprende com os americanos, e nós temos aqui no Brasil, aqui em Porto Belo, Santa Catarina, uma empresa desta dimensão, desta grandeza, que produz 60 toneladas de produtos por dia, sabe lá o que é isso? Mais de 300 produtos, produtos, e mais de 60 toneladas dia, com uma rede de distribuição própria, a logística é da empresa, os caminhões, as carretas, é tudo da empresa, tudo, tudo da empresa. Quer ver o que eu digo aqui? Atuando em todo o país, trabalhamos com logística 100% própria, equipe treinada e comprometida, garantindo assim qualidade, agilidade e pontualidade dos nossos serviços. Quer dizer, isso é produto congelado, são carretas, frigorífico, é tudo congelado, é uma coisa fantástica, o que é a dimensão, a imensidão desta indústria. Parabéns aí à família Rigon, por esse sucesso, e que nos invaidece, o Brasil ter uma empresa neste padrão. Os cumprimentos. Isso, Bajares? Isso aí. Márcio e Vinícius. Vamos fazer um esforço louco para que venha logo para o Rio Grande do Sul. Já tem no Rio Grande do Sul, vamos aumentar o mercado. Já tem a presença. Não, está ali uma indústria. Ah, botar um, assim, sim, mais um. Vende, cravar raízes aqui no nosso estado, estamos precisando aí de empresas desse quilate, fico realmente condicionado de ver o que a gente viu nesse vídeo aí. É verdade. Vamos ver aqui, Bruna, gostou? Gostei. Água na boca. Agora deu fome, né? Deu fome. Quem sabe no próximo a gente tem aqui uns pães. Não, certamente. Certamente, nosso querido amigo Hernani vai mandar um kit para a gente degustar aqui no programa. Vamos ter que trazer um forno também dos congelados. Não tem problema. Isso aqui faz, é o pão de queijo mais saboroso que eu comi na minha vida. Que delícia. O pastel de Belém, e eu não jogo confeta em purpurina, eu sou extremamente honesto, minha gente, quem me conheça é delicioso demais. Desce em Portugal, não come um tão bom quanto esse aqui da Bread King. Precisamos experimentar. Pastéis de Belém. Sensacional. Vamos adiante, então. Temos aqui de tempo para o fechamento. Temos nove minutos. Fala, Esforja. Pois é, Silvas, eu não queria deixar terminar o programa sem fazer uma colocação ou um alerta para o nosso telespectador. No início do programa, falando do Banrisulto, desce muita ênfase ao Pix que o Banrisulto está lançando. Sim. Não é privilégio do Banrisulto, os demais bancos estão fazendo alguma coisa. Mas o alerta que eu queria fazer era o seguinte, por favor, só façam cadastro no Pix quando vocês receberem no APP do próprio banco. Exato. Porque os larápios, com a sua criatividade, já estão aprontando. Nem foi lançado o Pix, eles já lançaram um site e estão mandando para as pessoas e-mails com um site como se fosse do banco para que as pessoas preencham aquilo e façam um cadastro como se estivessem fazendo no Pix. E é uma fraude sem tamanho isso. Então, o que se recomenda é que façam sim e façam no Banrisulto, que é o melhor deles, o cadastro no Pix, no site do próprio banco. No APP, não é? Exato. Do próprio banco. Muito bem. Era esse o alerta. É isso aí. A história é sempre, Fetila Leia, Fetila Trampa, os caras não perdem a oportunidade nunca. Não, e veja que coisa impressionante, não é, Marcos? Isso vai entrar em vigor no mês que vem, em novembro, e já estão, os larápios já estão aprontando. É isso aí. Só aprontando. Estamos aprontando. Não é fácil, não. Não é fácil. Bruna, caseiro. Eu acho que é importante, claro que sem entrar na questão política, partidária, enfim, mas falar a respeito das eleições, como se darão esse ano de uma forma bem diferenciada. Sim, exatamente. Com extensão dos horários, sem biometria, com horário preferencial das 10h ao meio-dia para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, que é necessário que cada um leve a sua caneta, porque, enfim, indispensada a biometria vai ser pela caneta, enfim, eu acho que são cuidados importantes e me parece que, de certa forma, vão prevenir ou pelo menos precaver. Marcos, tu acha que vai ser suficiente estender um pouquinho o horário? Isso não vai tumultuar as eleições? Honestamente, eu tenho falado isso há muito tempo, o ideal, diante de tudo que se impôs à sociedade brasileira, nessas regras de restrição foram impostas, que não se tivesse eleição esse ano, seria quase incoerente ter eleição esse ano, sendo que não se pode sequer ter uma missa, por exemplo, não pode ter uma missa, mas tu pode ter eleição, pode ter comício, mas não pode ter aglomeração, pode ter caminhadas, mas não pode ter aglomeração, pode ter carreata, mas não pode ter aglomeração, não faz o menor sentido, não tem o menor sentido lógico, a regra eleitoral, ela não se adapta às regras de contenção de saúde, elas não fecham, o ideal seria mesmo que nós tivéssemos, já que é para seguir essa diretriz restritiva, que as eleições ocorressem o ano que vem, ah, mas aí tem uma questão constitucional, não pode mudar, mas tanta coisa se mudou nesse ano aí, tinha tantos outros questões constitucionais, a situação toda nesse país é que não se mudou a data de eleição por uma razão, o fundo eleitoral, um bilionário fundo eleitoral que muito provavelmente seja a última eleição que ele vai correr pelas mãos das cúpulas políticas nacionais. É isso aí, não tem cabimento, é um fiasco, é isso que está motivando a regrasão da eleição nacional. Isso aí é da margem a pilantragem, por favor, quem é que vai saber como é aplicado esse recurso que sai dos nossos bolsos? É ridículo, cada partido tem a sua, no nosso aqui, no Progressistas, um conflito interno bárbaro, Silvas, com essa situação. Só pode, gera essa animosidade total. O comandante do nosso... Como é que é premiado cada candidato? O comandante do nosso partido é o Ciro Nogueira, não preciso nem falar, a gente aqui no Estado, a maioria do partido tem aversão a ele, uma postura de contrariedade ao comando nacional, mas tem alguns que ainda tem uma certa aproximação. Os deputados que votaram, comecem fazendo retrospecto, aqui no Rio Grande do Sul, os deputados que votaram na época para seguir o processo de impeachment do Temer vão ter redução do valor, lá naquela época. Os que votaram a favor da criação do fundão lá em 2018 vão ter cota extra. os que votaram, os que não assinaram, melhor dizendo, a CPI do STF vai ter cota extra. Quem votou a favor da criação agora do novo fundão vai ter cota extra. Entre outras coisas, aqueles que agiram de forma coerente, de acordo com o que o eleitor, a maioria do eleitor gaúcho defende, que é uma postura de transparência, de coerência, esses vão ter o fundo reduzido. Isso é público, não estou falando uma novidade nenhuma, nem vazando informação interna, isso está na imprensa. Tem deputados aqui no Rio Grande do Sul que vão receber dois milhões de reais para investir nas campanhas dos seus candidatos a vereador e prefeito e outros vão ter 400 mil. O senador Luiz Carlos Reins está defendendo, como eu defendo e tantos outros, que esse recurso, já que ele existe, ele é público, eu sou contra a criação dele, mas já que foi criado e ele existe, que ele seja destinado pelos partidos de acordo com o número de eleitores de cada cidade para se ter algo transparente, justo, afinal é dinheiro público, mas não está chegando nesse consenso como se devia na maioria dos partidos aqui no Estado. Então isso preocupa muito, porque no ano de crise, crise feia mesmo, crise de gente desempregada, passando fome, onde se não fosse um auxílio de 600 reais, de 300 reais, teria gente, sabe-se lá, não teria se enforcado, não teria feito coisas piores nesse período, nós estamos falando de destinar dinheiro público para pagar santinho, para pagar dingo, para poder pagar botão, para poder pagar impulsionamento no Facebook e alguns até para que dê um jeito de fazer com que esse dinheiro volte de novo para algum lugar ou seja encaminhado para outro lugar. Triste demais a gente viver num país que ainda aceita esse tipo de coisa passivamente. O presidente da República quando disse que não podia revogar porque eu ia ser processado, é uma piada sem graça. Nós estamos vivendo isso aí de novo. Tá bom. Então, Bajar, temos aí um minuto para ti, um minuto para a nossa Bruna Razeira aqui também. Silvas, já que agora nesse período de campanha não se pode falar de candidatos, nem fazer comentários, mas eu acho lícito e por dever falar que foi profundamente lamentável o último debate que nós tivemos dos prefeitos aqui em Porto Alegre, dos candidatos a prefeitos. Duas horas e meia de debates, duas horas de agressões recíprocas e 30 minutos de proposições. Os prefeitos indo lá para frente, um agredindo o outro, um falando da moral do outro, um falando do trabalho do outro, deprimente. Eu, sinceramente, espero que num próximo debate nós possamos assistir proposições, debate de ideias. É, realmente, o debate não traz para o eleitor o que ele precisa saber, ele precisa de propostas. Ali tem debate, tem agressões, tem diferenças antigas, novas. É muito ruim esse tipo de debate onde o candidato não vai lá e exercer o seu espaço legal, mas mostrando ao eleitor qual é a sua proposta, qual é o seu programa de governo e não ficar um acusando outro, eu tiver, tu não vai, tu não isso, tu não aquilo. Aí não dá, né? É uma encrenca, muito ruim. Bruna? Exato, eu acho que mais do que isso eles perderam uma grande oportunidade porque se abriu um espaço em que os próprios eleitores questionavam e demandavam a respeito de propostas e eles utilizaram esse tempo para trocar farpas, então realmente é lamentável. Esperamos as cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Mas eu aqui, enquanto novata, preciso deixar registrado a grande honra e a grande alegria de poder dividir a bancada com esse time qualificadíssimo, enfim, foi uma honra, Silva. Satisfação para nós todos. Minha, toda minha, foi um prazer, muito obrigada. Espaço à sua disposição. Obrigada. Minha gente, vamos embora como acontece há 27 anos sempre ao vivo. O nosso programa está indo embora. Amanhã às 19 horas mais uma edição da nossa atividade. Boa noite e até lá.